24 postos foram espalhados pela cidade e a expectativa era vacinar 18 mil animais. Por três anos, Araras ficou sem receber a vacina do governo. E agora a ideia partiu da prefeitura pelo centro de controle de zoonoses. Até porque a quantidade de morcegos hematófagos que estão provocando raiva na região está aumentando cada vez mais. Então esse é o objetivo maior da campanha, a prevenção. 20 mil doses da vacina foram adquiridas para atender todos os animais. E as pessoas se preocupam com a prevenção. É mais segurança, tanto para mim como para as outras pessoas. Por isso, eu acho super importante isso daí. Nem todos têm condição de pagar para tomarem, então foi bom voltar. E no dia 21, seis equipes vão percorrer a zona rural de Araras distribuindo a vacina.